O principal para mim que me marcou nesta escola é a interação entre os alunos e os professores, porque os professores de facto importam-vos com os alunos e querem fazer parte do seu processo de aprendizagem. Para mim, o Colégio Eduardo, que nos dá uma boa segurança, também o contato com o homem na inglesa, que hoje em dia é fundamental para estudar para fora, também os projetos inovadores, como o programa só, que nos abrem um mercado de trabalho e também a inovação digital. Se tivesse que voltar a escolher agora, voltaria a escolher o Colégio pela opinião de fora e não só por isso, mas por aquilo que é ouvido dos alunos sobre a entreajuda entre os colegas, entre professores, na direcção, a proximidade que existe, entre a direcção, as diferentes atividades. Eu entrei para este colégio quando tinha três anos. entrei, foi uma escolha da minha mãe e agora decidi ficar cá porque acho que é uma escola muito boa e que gosta de dar aos seus alunos a melhor experiência e acho que me ajuda a alcançar os meus objetivos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL